Eu cheio de tarefas, mas graças a Deus eu consegui realizar tudo, eu espero que vocês também A live de amanhã, que eu espero que seja com muito amor, com muita serventia A minha principal intenção é de divulgar talentos que merecem Que muitos conheçam o trabalho e sensibilizar para causas e movimentos sociais Que muitas vezes fazem com esforço próprio, com seus recursos Trabalho que muitas vezes deve ser feito pelos poderes públicos E fazem com muito afinco e ajudam a nossa sociedade, as nossas empresas O nosso trabalho, a nossa qualidade de vida ser muito melhor Às vezes muito fazem e a gente desconhece Eu vou passar agora um pouco dos grupos, entidades e pessoas que fazem trabalho independente Para que vocês conheçam um pouco e se puderem ajudarem Até amanhã na quarta-feira, 19 horas, se deuses quiserem Um abraço Bom final de noite Bom final de noite Bom final de noite Bom final de noite Bom final de noite